A idade mínima para ingressar em redes sociais como o Facebook e o Instagram é de 13 anos, mas como todos nós sabemos, não é difícil encontrar crianças com idade inferior participando ativamente dessas redes. E é sempre bom lembrar que os menores exigem monitoramento constante dos responsáveis. Bom, essas crianças também acabam sendo atingidas pelas ações de marketing das empresas na internet. Como será que elas reagem? Nós conversamos com a Yasmin e o Lucas sobre esse assunto. Olha só! Meu nome é Lucas e eu tenho 9 anos. Meu nome é Yasmin e eu tenho 8 anos. Lucas, você tem redes sociais? Tenho. Quais? Facebook e Twitter. Yasmin, você tem redes sociais? Não. Não? Mas você mexe nas redes de alguém? Só da minha mãe. E o que você costuma fazer nessas redes sociais? Só vejo as fotos, porque eu não posso mexer porque o meu animal deixa. Nem curte as fotos? Fica com vontade de curtir? O que uma foto precisa ter para chamar sua atenção? Para você ter vontade de curtir ela? Com animais. Com gatos. Com natal. E etc. Gente famosa. Gente famosa também. Quem, por exemplo? Luan Santana, Katy Perry. Alguém jogando bola. Tudo que eu gosto, eu curto. Você curte a página de alguma empresa? Alguma marca? Não. Então, o que elas fazem nessas redes sociais? Postam fotos de sapatos, de roupas. Qual que você acha que é o objetivo dessas empresas? Ganhar dinheiro. Você curte o Neymar no Facebook? Não. Não? Você não gosta do Neymar? Gosto. E por que você não curte ela? Eu não parei para pensar assim e não curte o Neymar não. E tem alguma coisa que você já viu assim nas redes sociais que te deu vontade de comprar ou de ir naquele lugar? O que? Sapato. Um monte de sapato. Falto. Você gosta de sapato então? Uhum. O que você acha que as empresas pensam das pessoas que tiram fotos usando os produtos da empresa? Eu acho que elas acham bacana, porque está tirando foto das coisas que elas fizeram.